Mas menino, mas menino, se aproxer que se aveste não Riqueza da natureza, carinha 440 metros e 100 mil no mar Rio São Francisco, 4 mil quilômetros Seu percurso Levanta-se Pra lá, buta que eu tô pronto Eu muito conto com o meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade e disciplina Do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Em cima da cela mostro que mereço O meu troféu, eu vou, eu vou Rola na vaquejada Segunda-feira, com certeza, tô por cá O pessoal e uma galera animada Que gosta de bombeada, tá em brasa Me esperar Eu tô perdido na corrada de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu É minha cena, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza Do zagueiro desse mundo É minha cena, é a força da natureza Tenha a senha, certeza, vou dar conta Disse tudo Levanta-se pra lá, buta que eu tô pronto Eu muito conto com o meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade e disciplina do sermão Que mãe me deu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Em cima da cela mostro que mereço Cachoeira de Paulo Afonso O guia ali já tá chamando A visita aqui dura mais ou menos 20 minutos Cachoeira de Paulo Afonso Senhor Senhor, vós que fosse sábado até os reis dos mares Parecia que é específico no acertão Vós que desce a alma a terra para a terra Ficurá Não nos deixa a mesma sorte Bora Anjo a Deus Vejo com os vencedores opostes A nós, guerreiros de Caatinga Veste a resistência ao sol A sapiência para a natureza Tudo a produzir A força de vontade tá com o caldo Tanto em mim Amarretado Obrigado, Senhor Deus Porque é criança e ambiente Que o ser humano comum não possam viver Vós são os perseverantes Quanto a espírita Que consegue Prazer em ser tão rápido Obrigado Senhor, tu que ordenaste ao guerreiro da selva Da caminha do sertão Sobre cujar de todos os nossos oponentes Dá-nos hoje na floresta Na capinha e na céu A sobriedade para perseguir A paciência para emboscar A persistência para sobreviver A astúcia para dissimular A fé para resistir e vencer Dário, está bem, Senhor A esperança, a certeza do retorno Nós que defendemos Essa brasileira Amazônia na capinha Então, filha e se perdi Oh, Deus O que é que fazemos com a dignidade? Ei, merecemos a dignidade O Brasil te agarrado O Gui ali tá esperando ali Tá chamando as pessoas Certo dia eu tenho um sonho De vestir um camuflado Queria levar na cadeia Como é que é uma coisa Fazer valer nossos guerreiros Resgataram as passadas Hoje é uma novidade De algo novo acontecer Existia um novo cangace Que é perdoado Mas a temida segue em frente Vamos lá, né? Mas foi aquele tempo Nosso espaço horizontal Estamos hoje em cada canto Para mostrar para quem veio As guerreiras do sertão O que eles saem naquele túnel Foi a minha edição Duramento do texto Para mostrar para quem veio As guerreiras do sertão Duramento pode ser só Cada um Em condição Para mostrar para quem veio As guerreiras do sertão Dos trinta Ficaram dez Que conseguem se calmar Gostaram de beber no peito Prever no peito Para esse retalho passar Mas as próximas turnas Por lá É onde ela chegar Vivemos de edifícios Demorados a passar Na doce de lua Cheia E o frio faz a congelar Era de volta até a pleira Até a gente Sá acostumar Em meio a tanta dificuldade Tornamos apenas um Divido um copo de água Para ter zero comum Nunca larga Derramar Conseguir Menos um Tô falando rápido aqui Que o rio já tá chamando Em meio a tanta dificuldade Tornamos apenas um Divido um copo de água Para ter zero comum Nunca larga Derramar Conseguir Menos um Sou guerreiro de Catinga Com agulha Do estemor Do pagado pelo fogo Aprende a vencer Nador Dá-lhe a minha vida Meu filho Se vai ser Guerreiro de Catinga Com agulha Com agulha Com agulha Com agulha Aprende o senador Dere a minha vida Meu filho Se vai ser Divido Para de mim Quem quiser Que não me deixe incomodado O meu búten É cor de areia Moniforme É camuflado Rajado Posso até Não sou de novo Mas não sou realizado O poema De Aparecido Silva Tudo aqui Na regressação Catinga Em 1605 Aqui Já tinha índios Aqui né Barguitas Pancaros Gacia Dada Já encontrou aqui Padres Índios Em 1725 Gacia Dada Deu Um lado leste Para Paulo Alfonso Viveiros Deixa eu perguntar O guia aqui Eu vou no ônibus Ou não Não vou com tudo Esse tem mais É claro Aqui é mais ou menos 20 minutos Aqui O passeio Aqui Eu acho muito importante Mostrar essa parte Aqui Isso aqui é muito importante Plástico Que o nome aqui na tela Vai dar o contrário Plástico Metais Vidro E aqui deve ser orgânico Aqui Em 1997 Eu inaugurei aqui Eu estagiei na usina Três meses de estágio Aqui na Chefe Pela 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 A visita aqui Da Cachoeira É duas vezes no dia Eu queria mostrar um pouco Aqui também Tem um plantito aqui Passeio Nikenius Quem não distingou Paulo Alfonso Bahia Eco Parque Espaço Donjico Expresso receptivo aqui Passeio turístico Técnica da Góia Com turismo Eu montei De uma frente aqui Venha conhecer Belezas de São Francisco Lazer JR Turismo Tem aqui Seu Getúlio Café e Bar Tem mais aqui E aqui é um guia de acompanhamento Monumentos Paulo Alfonso Bahia Capital da Energia Nunca desiste dos seus sonhos Nunca desiste Numa mesma Dificuldade Supere Sonha alto Mas sonha com os pés no chão Não crie expectativa Crie coragem Não se ache capaz Se ache melhor Não se ache Também O melhor dos melhores Mas se ache Que tenha competência Sonha alto Sonha com os pés no chão Não crie expectativa Que coragem Eu vou falar assim Que não se ache o melhor